Suave galera, beleza? Aeron aqui, tá? Então eu tô trazendo mais um vlog pra vocês Pra avisar pra vocês que o nome do canal Banner e Marca d'água também será tudo Mudado E o nome também, não sei se eu falei Se eu falei, eu já falei Entendeu? Porque Ih caramba Por alguns motivos O canal vai virar vlog Mas o que game eu tô ficando Meio Sem ideias pra coisa Então Obrigada Esse foi o vídeo, foi